Oi, gente! Como que vocês estão? Eu não acho que começa o vídeo. Não cai, Vidinha. Você tem que ficar parada. Tipo, se você não ficar em pé, não dá pra começar o vídeo. O meu vídeo é assim. Oi, gente! Hoje o vídeo é tipo foguete. Zoom! Pum! Vocês perceberam, não perceberam? Oh, my God! Perceberam, né? Agora, gente, o boom de vocês vai ficar mais pum. Não, não. Não colou, né? Vamos continuar, Mozi? O vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito especial porque é um vídeo do teste de toque do Davi. Sim. Vamos fazer um teste de toque do Davi, não vai? Yeah! Estamos fazendo um toque de toque do Davi. Gente, vai ter muita coisa que a gente vai mostrar pra vocês. E uma das coisas é a gente vai precisar dessa GoPro aqui, gente. Oh, my God! Que ela é resistente à água. É a GoPro 12 Black, que ela é maravilhosa. E olha só esse design. E sabe onde a gente conseguiu? Ah, Mozinho! Onde, Mozinho? Nesse arroba que eu vou deixar aqui embaixo. Nesse arroba, não. Nesse link aqui, gente. Nesse link aqui embaixo, gente. Que também tá te esquecendo, então já aproveito. E vamos mostrar todas as funções, gente. Por que a gente vai precisar dela, papai? E você sabe? Porque como ela é resistente à água, a gente vai usar onde? Não conta o segredo. Meu Deus, não pode? Então pra vocês saberem onde que vai ser usada e como que é a qualidade da câmera, já vai vendo, gente. Porque vai ser um momento muito especial. Eu tô ansiosa, mas a gente vai precisar de uma água morna. Entendeu? Tipo, uma é morna, sabe? A gente pega uma água morna. Então agora bora pro primeiro teste e ver como que tá o Davizinho. E olha só quem apareceu, gente. Davizinho. Nossa, que cara de papo que eu te amo, mamãe. Gente, é pra quem não sabe ainda. Ele já começou a introdução alimentar. Vai sair o vídeo no canal, então não aguardem. E aí, gente, eu tô meio que acostumando com o horário e com a rotina ainda. Mas eu estou aqui para mostrar os testes que meus papais estão arrumando, que eu não sei o que tá fazendo. Eu tenho que tá aqui, né? Porque fazer o quê? Eu preciso testar, porque eu preciso conhecer coisas novas. Vamos pro teste número um. O primeiro teste, a gente vai começar com esse livrinho interativo, né, meu filho? Porque você... Agora a minha cara começou a melhorar. Eu já gostei desse livrinho aqui, papai. Eita! Que arroz tão, filho. A mamãe já começou a dar, gente. E vamos ver a reaçãozinha dele enquanto ele toca nos tecidinhos, ó. Gente, ele já conhece esse livro, a gente já mostrou. Só que antes ele não conseguia pegar sozinho. Exatamente. Agora ele já consegue pegar. Então aí, por exemplo, se eu coloco na mão dele, ele já consegue agarrar quando ele quer. Esse ele não gostou muito. Esse ele não gostou. Esse ele já não quis pegar muito. Esse ele não quis pegar. Ele gostou. Ele preferiu mais o primeiro. Esse eu não quero, mamãe! Aí a gente tá mostrando pra vocês, gente, tipo assim, 100% da reação dele enquanto ele toca nos tecidinhos, olha. Mostra a mamãe. Vem, vem, eu não peguei esse. Esse aqui. Esse daqui é o acranossauro. E aí você pega e... Eu não gostei disso de textura. Gente, eu acho que o livrinho está reprovado. Ele gosta só do barulho que faz de ficar batendo assim, ó. Qual que você gostou mais? De bater, mamãe! Epa! Gente, ele gostou do livrinho dele, mas ele gosta do barulhinho que o livrinho faz, ó. Então ele pega o barulhinho. Ele não gostou do livrinho. Ele pega o livrinho e bate. Eu quero! Chega de livrinho por hoje. Teste número 2! Rapaz, já pegou tudo que a gente vai usar a partir de agora, gente. Que é essa piscininha aqui, que ela é menorzinha por causa do tamanhinhozinho do Davi. Essa piscininha é uma banheirinha gourmet. Banheira em Fábio. E o que a gente vai usar agora, gente, vão ser essas massinhas aqui, ó. Que dá pra apertar, esmagar e moldar. A gente vai pôr na mãozinha dele, vamos ver qual vai ser a reação. O papai já formou a bolinha de massinha aqui, gente. Que é aquela massinha de EVA que pula. E olha como é que tá a carinha já, ó. Papai, você é interessante isso aí, papai. Minha carinha tá melhorando. Vou comer o braço da minha mãe. Eu tô com medo dele botar na boca. Então você fica esperta! Gente, não façam isso em casa. Se não tiver um adulto responsável, não deixe a massinha com o bebê. Não deixe a massinha com o bebê sozinho, não, gente. Vamos ver. Isso aqui é que a gente vai sentir, tipo, ele apertando. Ele já abriu a boca. Ele falou, o que é isso, mamãe? O que é isso, mamãe? Eu agotei. Ele conseguiu arrancar. Eu agotei. Eu já meti os meus dedão aqui. Aqui, gente. Ele que fez. Ele já botou os dedãozinhos ali, ó, já. Vamos fazer aqui nessa mãozinha. Não, tinha até que fazer com as duas. Vou fazer com as duas. Deixa eu me levantar. Eita, papai. Que legal isso aqui. Eu gostei. Eu achei interessante. Esse é melhor que um livro. assim, mais interessante que o livro esse aqui, ó. Gente, o que que acontece? É muito massinho. Então, tipo assim, você aperta, ele já afunda. Então, acho que ele nunca pegou alguma coisa assim. Agora eu quero comer, mamãe. Aprovado, hein, mamãe? Ele gostou. Aprovado. Gente, a massinha que pulha, pum. Ele não pulhou. Mas foi longe pra caramba. Massinha povada, papai. Vamos pra próxima loculha. Olha só. Teste número 3. Agora a gente vai usar, gente, esses slimes aqui, ó. Tem um laranja, que é da cor do tabizinho. Tem um verde, que é da cor do papaizinho. E tem um rosto, que é da cor da mamãezinha. Lembrando, gente, esse daqui a gente vai colocar só no paizinho pra ele sentir. Que não pode deixar o bebê chegar perto desses slimes nem na mão. Nem se você estiver supervisionando, porque ele gruda na mão. Então não daria tempo de você tirar e tudo. Pode engasgar. E de 0 a 3 anos a própria embalagem fala. Então respeita a embalagem. A gente vai botar só no pezinho dele. No pezinho nervoso. Vamos começar. Já botamos o slime aqui. Agora a mamãe vai poder pôr os pezinhos do Tabizópolis. Que vão mover a carinha dele, gente. Vai, mamãe. Bota aí, gostoso. O que é isso? Ai, mamãe, que negócio foi esse que você botou no meu pezinho aqui? Tipo assim, ó. Aqui. Como que tá a carinha dele? Tá estranho. Tá tipo, ai, mamãe, que que foi isso aí, mamãe? Não entendi. Meu Deus, filho. Meu Deus, o pezinho dele. Ele achou colorido. Ele gostou. Ele tá querendo bater. Ele tá querendo pegar. Gente, deu pra tirar direitinho na hora de botar. Meu Deus do céu, tá cuidando muito do meu pezinho. Gente, ele achou interessante. Só que ele tá meio estático, porque ele não faz o erro que ele passa. É porque, gente, é molengo e tudo tá no pé dele. E geralmente ele bate o pezinho quando a gente põe ele sentadinho assim. Agora ele tá... Ele tá tipo... Mamãe, ele tá com os dedinhos dobradinhos. Eu senti dele, ele tá paradinho. Ele tá com os dedinhos paradinho, paradinho. Nem os dedinhos. Não, filho. Eu não gostei dele. Não? Não, mamãe. Eu não gostei. Eu não gostei. Gente, eu achei. Zelado, molhado e muito gusmito. Vamos retirar aqui da perninha dele, ó. E ponte, mamãe. Calma, calma. Mamãe quer fechar uma coisinha. Calma, mas eu vou aqui um pouquinho aqui nessa perninha aqui. Mamãe, calma aí, mamãe. Eu vou um pouquinho aqui nessa perninha. Aí, agora sim. O que você achou da coisinha? É, até que é interessante, mamãe. Olha lá, gente. Ele tá mexendo o pé que não tá com a gozinha lá. O que tá com a gozinha lá? O outro não mexeu, meu Deus do céu. Você pode mexer os pezinhos, amor? Gente, foi reprovado. A gozinha foi reprovada. E verde, roxo e laranja da gozinha. Pronto, gente. Papai não fica aqui brincando com o devizinho. Nós vamos encher aqui, galera. Isso aqui de água. Vamos pegar água morninha e tudo. E aí eu vou mostrar pra vocês. E começou a prática, gente. Tô aqui já no banheirinho dele. E vou encher a aguinha aqui e aqui. Porque aí a gente já vai no próprio banheirinho dele e fica tudo certo. Então, como a gente prometeu pra vocês, gente. Agora a gente vai gravar. A partir de agora a gente vai gravar somente com a GoPro. Pra mostrar a qualidade dela. Sim, gente. Até porque a gente vai pegar os meus pezinhos embaixo d'água. E a minha mãozinha embaixo d'água. E eu bati nesse tudo embaixo d'água, gente. Com essa GoPro maravilhosa. Que a gente já deixou o link aqui na descrição. E o app, o site também, gente. Vamos deixar tudo aqui na tela. Porque vale muito a pena. Lembrando que os preços estão em dólar, tá, gente? Porque é algo de fora. Então, o valor também é mais acessível. Prontinho. Já estamos na GoPro. E agora, mozinha, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o Davizinho lá dentro. Na verdade, você vai colocar. Essa parte eu deixo para você. Então, vamos para a agulha. Agora, gente. Eu e o Davizovski vamos entrar na aguinha. E eu vou mostrar pra vocês tudo por dentro, gente. Mozinha, você já percebeu que você consegue se ver nessa GoPro aqui? Gente, eu estou me vendo pela camerazinha aqui. Muito legal, gente. Porque essa camerazinha, ó. Dá pra se ver. É um lado feio. Tipo, esse melódico aqui não é tão bom. Você é maravilhosa. E agora a gente está gravando, pessoal. Vamos olhar, mamãe. Vamos pôr ele aqui. Vamos ver. Pega o rostinho dele, hein, mamãe. Pega o rostinho. Ó, meu Deus do céu. É a banheirinha, lojinha. Ó, meu Deus do céu. Já foi a primeira parte. E aí, mamãe. Eu acho interessante isso aqui. O que está acontecendo aqui? Eu acho interessante isso aqui. O que está acontecendo? Vamos mostrar a gordurinha deles aí embaixo da aguinha. Vamos, mamãe. E vamos olhar, pessoal. Eu não sei o rostinho. Olha que brilhante. Eu não vou fazer o rostinho. Eu vou fazer o rostinho. Eu vou fazer o rostinho, mamãe. Ih, ficou em meu papai. Gente, a câmera é muito boa. Ficou muito bom. Ó, meu Deus. Oi. E o que você já deu banheira? O que você fez o rostinho? Eu acho que foi o que ele mais gostou. O que você gostou? Ih, bate a mão. Gente, agora a gente vai ver se a gente consegue fazer ele dar umas batidinhas na água. Porque ele gosta e tudo. Acho que ele está só estranhando. Porque realmente a gente comprou um banheiro assim, né? Todo pra ele. Ó, eu vou começar a bater. Bate a mão. Be pacidades. Bate a mão. Olha lá. Eu vou bater, gente. Vocês estão prontos, senhores. Estamos. Olha lá. Vamos ver. Oh, meu Deus. O que você vai fazer de calma aí? Porque eles estão me vendo com uma batidinha. Ele está amando. Ele gostou, mamãe. Ele gostou. Gente, ele amou e tudo. E graças a Deus a gente tem essa câmera que a gente consegue pegar embaixo da água toda a reaçãozinha dele. Imagina quando ele começar a limpiar, gente. Com seis meses a gente vai gravar dentro da água com essa câmera. Porque a gente vai colocar ele na natação, né, meuzinho? Exatamente. Aí vocês vão me ver o meu rocinho embaixo da água, gente. Então já fica ligadinho. Gente, o Davizinho testou a câmera embaixo da água e eu fiquei muito curioso pra testar ela na piscina. Porque, tipo assim, ali a gente viu que a câmera fica perfeita debaixo da água. Mas, e se for na piscina? Tipo assim, é grandona. Eu vou testar. Tô indo buscar uma foto pra mim porque eu vou entrar na piscina pra mostrar pra vocês. Porque, tipo assim, eu fiquei sabendo sobre algumas informações da câmera da Hero 12 Black. Que são, tipo assim, incríveis, gente. As informações são as seguintes. Eu fiquei sabendo, gente, que a Hero 12 Black, ela eleva o nível de qualidade da GoPro, gente. Pra um nível, tipo, 2.0. Sem contar que ela grava vídeos, gente, HDR num nível, tipo, de 5.3 e 4K. Fora o fato de que ela tem uma estabilização, gente, perfeita. Já tô com ela aqui, gente. E eu preciso falar pra vocês sobre a bateria dela também. Ela tem um sistema de gerenciamento de bateria, tipo assim, totalmente redesenhado. O que pode, tipo, aprimorar até duas vezes o tempo de execução. Tem suporte pra Bluetooth, iPods e qualquer outro tipo de fone de ouvido, gente, pra conseguir fazer a gravação do som. E uma sincronização sem fio, gente. Tipo assim, ela é a câmera perfeita, com o design robusto dela, tipo assim, ela serve pra qualquer coisa. Sem contar que ela é prova d'água, que é o que a gente vai testar agora. Então ela tira fotos e grava vídeos totalmente suaves embaixo d'água. Sem mais delongas, vamos testar. Cheguei aqui na piscina, gente. Eu vou entrar sem mostrar pra vocês pra vocês pouparem o meu sofrimento, ó. Dentro da piscina. Pá! Fala aí pra vocês que já tá na água. O que o Leozinho tá fazendo? Ô, Leozinho, o que você tá fazendo aí, mano? É, eu tô passando 24 horas pendurado num varal. Então o primeiro teste que a gente vai fazer, gente, vai ser entrando embaixo d'água. Que vocês vão ver agora, porque eu vou mergulhar. Partiu. Fiquei feio? Fiquei. Mas pelo menos a imagem ficou boa. E como vocês viram, gente, o áudio, depois que você sai da água, não fica ruim. Então, tipo assim, você consegue entrar e sair de boa. Eu acho que até dá pra escutar você falando embaixo d'água, tá? Se eu mergulhar assim, ó, tipo... Oi, gente, eu tava falando aqui que eu vou... Tá bom, embaixo d'água não dá pra escutar. Então tá aprovado, gente. Tô me secando aqui, gente. Tipo assim, eu tô simplesmente chocado. Porque lembra onde a Cat falou que a gente comprou essa GoPro? Então, gente, a G-Shopper, ela garante que os produtos venham de lojas do exterior com 100% de segurança. Dando pra você rastrear desde a compra até a entrega. Você vai contar que tem vários produtos que podem ser enviados da Zona Franca. Ou seja, chegar muito mais rápido. O site também conta, gente, com um atendimento ao cliente que você pode, tipo, contatar a qualquer momento. Sem contar que você também pode pedir reembolso do produto em até 7 dias depois da entrega, caso você não esteja satisfeito. Então essa é a vantagem, meu povo. Tá super aprovado. Tá tudo aprovado aqui. Eu ainda tô me divertindo. Então eu acho que a gente vai ter que deixar ele se divertir mais um pouquinho. E depois a gente mostra quando ele sair, como que vai estar o humor dele. E aproveitar, a gente vai dar um banho nele, né, Muzinho? Yes. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. O Davizinho, ele mimiu. Porque depois que ele saiu da brincadeira, ele ficou muito cansado. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Eu abri aqui e vou mostrar pra vocês a cabecinha. Olha lá, ó. Gente, depois da brincadeira, ele simplesmente apagou. Olha lá. E ele tá espionando a gente. Será que tem alguém aí falando alguma coisa atrás de mim? Vamos deixar, gente, ele mimindo. E vamos ver o que a mamãe dele tá aprontando. Porque agora o Davizinho começou a comer e a conta ficou fazendo um monte de comprinhas pra ele. O que você tá fazendo, mamãe? Não, eu não vou fazer ele, gente, com medo da Elisinha. Ah, sério, Muzinho? E você não tem medo de ficar perto dela, não? Que da hora, mamãe. Você vai montar uma cadeirinha nova pra você comer? Você não ajuda ela, não? Ela tá gravando, tá bom, querida? Você estava ali sentada. Eu tô falando de mim, eu tô falando de você. Finaliza, mamãe. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta aqui. Se você não gostou, comenta também. Um grande beijo da família Fofoquito. E até o próximo vídeo. Eu, e eu também. E da Tia Pateta. Tia Pateta. Tadinho do público.